Veja o senhor, viu isso também pedir para intervenir? Sim, relacionado com a balança de pago. Basicamente, nós estamos de acordo com a exportação, está imperativo. Exportação, nós temos uma posição de LGO, está negociando, não está negociando, mas em todo caso, nós perdeu uma quantidade de tempo, apenas de casquinhas, quando você parar, presente, fora do passado. Se vai isolar o país, e visando que nossa região, nossa conta, também na nossa região, está subindo, e segundo o economic outlook da IMF, nos será, em 2012, com a região latino-americana crescendo 3 pontos, então, basicamente, nós estamos de Latinoamérica, sem aprovechar, também na outra país, e se também tem uma missão comercial da nossa região, então, isso é preciso que nós perdeu o PIB, e agora, este momento, para nos integrar da nossa região, está aí, o lado, o lado, o lado, o lado. Sí, ora, voltamos, vamos mais de 30? Sim, eu quero, agora, nós vamos pedir, ela, o nosso povo, para nós aprirar, para o povo enviar mais, mas, seguro, seguro, nós vai se sentirmos orgulhosos, com a nossa dentro do Caribe, com o outro, o povo escolher, para dar dar o reino, então, eu quero, se eu desfazer, o que associa de agora aqui, com a começar, para o sinto, para dar o reino, para tomar o saco de placa, O apone, então, vou te ver e pedir, vou te contra de você, vou te dizer, vou te dizer, vou te dizer, Bolsonaro e o governo anterior a saída de visa, com te unha surplos de 50 milhão. Tanto o ex-presidente do Estado, como o ministro do parlamento, com te dizer, 50 milhão de surplos, com jamais de 40 anos, não te tem. Então, eu vou te dizer, turbo chance, para o país, Mas o que vai chegar se vai trazer com os outros países? Vai trazer com o reino? Vai trazer com os outros países? Então eu quero ter relação com outras pessoas para exportar. Eu quero estar tranquilos, com estabilidade, com direções internacionais para não chegar. Sabe que o senhor Hernandes me pediu para intervenir, mas eu quero reaccionar alguma pessoa? Você quer fazer algo assim? Não. Eu quero agradecer o senhor Alex Papier sobre o ponto do passado. Qual a balança de pagos e o resultado negativo tem de ver com o cerramento de Amstel. O Ministro da Economia, o senhor Alex Rosali, está agora fazendo Amstel, fazendo o Continental Mailing, fazendo dizer que o povo é um ponto para dar uma garantia de produção interna para evitar que o importe, o balanço de pagos e a barra, que o dinheiro é um saco dolar por uma divisa de Banco Central. Também, nós temos que pensar que o ano passado, não é a serra, para o povo de Cossau perder muito trabalho, nós temos a indústria, que produzir, em vez de importar, tem o resultado, e nós temos que reenforçar o turismo, e também garantir a refineria que nós temos, para garantir o futuro e garantir o amanhã. Nós não temos que viver um país importado de produtos, e nós temos que me tornar aqui, sacando opi divisas. Vamos, senhor Giorgio Hernández, e vamos agradecer a refineria? Ah meu senhor, nós temos que alcançar a UIT. A primeira vez 18 alunas ali, está limpa, 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 e nem com o partido não, não avisa claramente que não tem mais raça para a direita e botar o balanço do colchão. Não se deba tirar o trabalho, se há um ponto em frente. Não se atreve claramente com a nossa raça de diversificar a economia. Um ponto com a nossa raça é a nossa raça de segura, como se trata de parte da economia e do conhecimento. Para sombra do conhecimento, se trata de parte da economia, da raça e do povo também, é mais rico no conhecimento. Agora, nós estamos claramente, nós estamos em nossa rotina, de 18 alunos, pátria, zumbra, mento, blá, blá, blá. Então, o povo, o povo mesmo está aqui atrás, o país social também está aqui atrás. Senhoras e senhores, deixem nossa série hoje em noite. Vem com você um programa e apresentem o programa no povo, pois o povo sabe, no dia 19 de outubro, o que tem que votar. Nós, do Partido Democrático, atreve nossos pontos em frente e nós atreve nossos programas de acção também, pois o povo sabe, que é o Partido Democrático, para fazer o que trata a economia. Então, eu vou te fazer o último dos panelistas, eu vou te responder e eu vou te responder aqui, senão não está muito bem detalhe de discussão, porque senão não sobre isso, o senhor Charles Cooper pode pedir a reação, e o senhor Dr. Fred também pediu a reação. Não, não, não se entende, não se entende, por favor. Um minuto excluí-te, mas por favor, não se entende. Senão, não me posso olhar, o sábado, por favor. Não, não se entende. Não, não se entende. Senhor Cooper. Senhor, desculpe. Bom, a gente quer ir atrás da cifra, a cifra que está confiável, a despesa de 10, 10, 10, para ver a balanço de pagos e a quem sabe de negativo. Isso significa que tem confiança que tem a gobernação. Então, a gente quer ver a atividade comercial como a bimba, por exemplo, de construção. Que não passa praticamente de trabalho mais de construção. Isso significa que a parte de logística ou a parte de bunkering, o parque também que vem tomar fiole, vai, atividade de aviação, que você tem, tudo isso não é. Então, o que tem que fazer? Temos que criar confiança para começar a dar uma injeção na diferente área de desenvolvimento econômico para assinar e trocar direitos no balanço de pagos. Muito obrigada pela intervenção, Sr. Godet. Obrigada, Sra. Se está assim aqui, nós temos que governar o país de despesa de eleição com vergonha. Tirar fatos de votos, não tem problema, não tem nada. Guarda uma zona franca. Está pedindo para bimba comer mais air lift. Está pedindo para atender a zona de vista. Está pedindo para atender a parte de empresas de quê? Que a nossa própria, a própria tirar fatos de votos e nada para o país. Nós desejamos fazer previsão de garantia, nosso soro para quitar essa divisa para turística, bem compra de nossa zona franca, para se nos põe divisas e também para estimular mais fogo, ou até caso, empresas que estão aqui, e de caso para produzir localmente, produtos, vai para exportar 2x3 divisas a nossa propriedade. Basta com papia, papia, tirar fatos de votos, quando a comida não tem resultado fora de salinão. Obrigada, papia, boa intervenção. Bob, agora que nós temos que passar para outra pergunta. Angélica, você vai fazer? Me dá essa pergunta. Você é liderado político um feliz anoche? Um quadro realista com a pinta para o povo de Corxolta e a apresentação com a evanescência de finanças interinos em um jardim a pinta recientemente. A papia que não pode evitar medidas não. Então, a papia, aça, tem medidas não que atarda para turma, e que o raci do loco, e que o povo tem que vai carregar. Que explicação é o outro líder não aqui, da duna na e o povo votador, de a apresentação não que está se olhando ultimamente, riba justamente, a situação financeira do país Corxolta. O que é que nós temos aqui? Nós estamos aqui, nós estamos aqui, porque nós estamos começando a chegar a toda a banda, mas nós temos que ver o número que eu sou, diz que nós estamos aqui, e eu vou responder a pergunta aqui. O que é que nós temos aqui?